Plantão Médico com a doutora Kiki Alcina, hoje quem apresenta a pergunta sou eu, porque a gente vê que muitos criadores eles ouvem boatos e eles querem saber se realmente é possível ou não carneiros acasalarem com cabras e ovelhas serem cruzadas por bodes. Então nós temos muito a falar sobre isso porque nós trabalhamos com pesquisa, nós trabalhamos com ensino então nós temos capacitados de tudo que nós já lemos, de tudo que existe de literatura a respeito e até mesmo da nossa experiência aqui no Brasil. Então a todos vocês telespectadores nós gostaríamos de explicar o seguinte Cabras e ovelhas são animais totalmente diferentes, inclusive do ponto de vista de genética. Cabras são animais que tem 60 cromossomos e ovelhas apenas 56 cromossomos. O que acontece? Quando os animais estão em cio, o feromona, que é aquele odor característico do cio, é muito semelhante entre cabras e ovelhas. Dessa forma, se nós tivermos bodes junto com ovelhas e carneiros junto com cabras, o que vai acontecer? Nós vamos observar que as espécies diferentes acasalam. Ou seja, os bodes têm sim a atração sexual pela ovelha em estro e fazem o acasalamento, e vice-versa, os carneiros pelas cabras. Ou seja, não vai ser raro vocês que criam cabras e ovelhas verem então o acasalamento entre as espécies diferentes. O que vai acontecer? Como então as cabras têm um número maior de cromossomos do que as ovelhas, não quer dizer com isso que não ocorra a fecundação, ou seja, os espermatozoides do carneiro conseguem fecundar os óvulos das cabras e o dos bodes fecundam os das ovelhas. Ou seja, forma-se um embrião. Porém, esse embrião, quando chega no útero, ele vai encontrar um ambiente que não é favorável. Então, o embrião da ovelha morre, mas aquele embrião de cabra fecundado por um carneiro, esse sim, ele pode ir adiante. Ele pode morrer, mas ele também pode se tornar um feto. Esse feto, então, ele é um híbrido de uma cabra com um carneiro. Esse feto, ele pode levar essa gestação até mais ou menos uns 45 dias e morrer. O que nós vamos observar é apenas um sangramento na vulva dessa cabra. Mas esse feto pode ir adiante. Ele pode chegar até por volta dos 100 dias de gestação. E se ele tiver alguma má formação congênita, ou seja, se ele tiver alguma má formação das suas vísceras, ele poderá morrer e ser abortado. Mas esse feto também pode ir adiante. E pode vir a termo, ou seja, ele pode chegar a nascer. E aí, então, nós vamos ter o quê? O verdadeiro híbrido de uma cabra com um carneiro. O que acontece com esse animal? O bode tem 60 cromossomos. O bode é a cabra. O ovelho e o carneiro, 56. Como ele é um híbrido de uma cabra com um carneiro, ele vai ter 57 cromossomos. Muito bem. O que a gente poderia esperar? Que esse animal fosse estéreo. Mas ele não é. Ou seja, o filho de uma cabra com um carneiro pode vir sim a nascer. É um animal que vai ter características das duas espécies, né? Pode mudar um pouco o comprimento do rabo, pode ser mais longo, pode ser mais curto. Ele pode ter um pouquinho de cara de carneiro, mas ter barba. Ou seja, ele vai ter um pouquinho de cada espécie. E o mais interessante é que esse animal é fértil. As fêmeas podem ciclar normalmente. E os bodes, ou esses híbridos, não esses bodes, mas esses híbridos, eles podem também produzir sêmen e se reproduzir. Isso, então, é relatado na literatura mundial. Mas isso também já aconteceu em nosso país em diferentes ocasiões. E também foi relatado. Então, o que acontece? Essa fêmea, essa híbrida, ela pode sim, no futuro, ser acasalada. Porém, será por um carneiro. Para que ela continue se reproduzindo, ela vai sim ter que ser acasalada por um carneiro, e não mais por um bode, para continuar, então, gerando suas crias. O que tem acontecido são relatos de que ovelhas tenham parido de bodes. Mas isso só vai poder, então, ser justificado ou provado a partir do momento em que seja feito o cariótipo desses animais em laboratórios especializados para isso. Então, você vê, né, Elcy? Na verdade, a natureza é sábia, né? Teoricamente, isso não poderia acontecer. Mas essa gestação pode sim ir adiante quando uma cabra for acasalada por um carneiro. Vamos citar o nosso exemplo na Universidade de São Paulo. Nós conseguimos, sim, uma gestação, há cerca de 10 anos atrás, de uma cabra com um carneiro da raça Santa Inês, vindo lá da Paraíba. Esse animal foi abortado aos 100 dias de gestação, mas ele tinha todas as características de um carneiro Santa Inês, embora tenha sido produzido, tenha sido abortado por uma cabra. Ou seja, é muito interessante o que é a natureza, né? Mas a gente sempre tem que ter provas científicas, testes laboratoriais que provem que isso realmente aconteceu. A todos, muito obrigada e até a próxima.